Estamos aqui com o André Sivinski, é isso? Cara, tá no enrolado, brother? Você veio de onde? Cara, eu sou brasileiro mesmo, os pais que são estrangeiros. Isso acabou te ajudando a se tornar um snowboarder ou nada a ver? Não, nada a ver mesmo. Me tornei snowboarder em 95, eu fui pra Noruega. Morei um ano lá, fazendo um intercâmbio cultural. E era o sonho, eu já andava de skate. O sonho sempre foi fazer snowboard. Já ia pra escola com snowboarder embaixo do braço? É, mais ou menos assim. Já saía da escola, ia pra montanha, ficava até altas lá na noite. Pô, faz esse show de bola? Ah, era bom, meu. Era gostoso. E aí, desde então, você tem praticado aí nos invernos? Como é que tem sido a vida de um esquiador brasileiro, vai? É, a vida de um esquiador brasileiro é complicada, né? Você necessita de uma verba um pouco alta. Mas eu fui, eu de lá pra cá, eu voltei em 96, aí acabei ficando parado um ano inteiro. E na metade do ano passado, eu fiquei também no Campeonato Brasileiro e tal, e acabei indo pro Chile, competi. Como é que foi lá? Fui bem, eu fiquei em quarto colocado. A gente tinha mais de 100 atletas, quer dizer, pra estar iniciando logo de cara, pegar uma quarta colocação. E você foi totalmente despreparado? Despreparado, fui sem patrocínio. Fui com o apoio de uma equipe da minha cidade. Eu sou de Santo André, sou daqui de São Paulo mesmo. Mas me dei bem, e aí comecei a batalhar, peguei minhas fotos, fui atrás de patrocinadores. Legal. Rapadura é doce, mas não é mole, né, cara? Não é correr atrás. É, eu te dei muito, mas fiz o snowboard, porque é uma coisa que não é realmente o esporte brasileiro, né? Parece tropical. Ainda mais tropical ainda esse ano, né, cara? Tá meio complicado a situação da neve, né? É, esse ano a gente tá aguardando, o campeonato já foi adiado, era o que aconteceu no mês passado. E a gente tem a próxima data aí, dia 14 de agosto. Esperamos que a neve venha, né? É o limite, se não levar até lá... É o limite. Se não levar... Não, até o dia 14, em algum lugar vai ter que ter neve. Se não for Chile, vai ser Argentina, mas a informação que me passaram é que o campeonato vai acontecer. De qualquer maneira. Se Deus quiser. Por favor, né, meu? Vai acontecer. Os caras tão aí esperando. Dá um brinquedo pros meninos. Não é brincadeira. Os caras tão, ó, secos, né? Era pra ser dia 3 de julho, faz um mês que a coisa não rola, tal. Más notícias do Chile. O que será que tá acontecendo, cara? É o ninho, né? Atrapalhou tudo. E a partir de agora, o que eu tava comentando, vai ser sempre assim, a gente... Vai ter um ano que vai ter muita neve, vai ter um ano que vai ter pouca neve. É... O homem causou tudo isso, né, meu? Porque o é o ninho é justamente o fenômeno do aquecimento das águas do Pacífico, né? Exatamente. As águas aquecem, trazem as massas de ar quente, quer dizer, não tem... As terras ali, a localização não esfria e não tem formação de neve, não tem jeito. Até esfria, o clima, a temperatura cai um pouco, mas não pinta neve, só nos picos mais altos, né? Caramba, quer dizer que o pessoal fala de alninho como se fosse um fenômeno distante, um furo na camada de ozônio, não, isso é pro futuro, mas tá acontecendo já. O pessoal acaba conversando como se fosse coisa pra 100, 200 anos e daí pra frente. Só que é tudo isso que a gente tá vendo agora. Deprimente, deprimente. Galera, momento clássico pra vocês aí pra ver se anima.